Apresentando Abominável Ei, você, você aí mesmo, eu quero te fazer uma simples pergunta Por acaso você já conheceu o Abominável Homem das Deves? Ou até o Pé Grande, ou até de uma forma aprópria, que é um Yeti Bom, caso você não conhece ou nem existe na Viral, eu vou te mostrar O Yeti é uma criatura misteriosa que mora bem na frente dos Himalaias Ou até no Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra Daí você me pergunta Olaf, como é essa história em que um Yeti aparece nessa história? Bom, eu vou te contar Essa história se passa em Xangai, China E a nossa protagonista dessa história é uma garota adolescente chamada Yi E recentemente, lá na China, em Xangai, ela estava vinendo a sua vida de boa E agora vocês querem ver como essa história vai começar? Então, vamos nessa! Olá, eu sou a Yi, uma garota adolescente que eu moro na cidade de Xangai, China E eu moro com a minha mãe e a minha avózinha E eu recentemente trabalhei muito ganhando dinheiro, ajudando a população da cidade de Xangai, China E aliás, fiquei muito cansada Mas, pelo menos eu tenho um ponto forte Depois que meu pai morreu, infelizmente, eu comecei a tocar essa belezinha aqui Que é o meu violino Isso porque, pra poder seguir o legado do meu falecido pai Eu decidi tocar muito, mas muito violino Olha só, querem ver? Eu vou te demonstrar Ai, nossa, passou um helicóptero aí E cadê meu violino? Ai, meu Deus, que mão é essa? Que mão estranha é essa? Tá, pelo menos eu vou pegar com muito cuidado O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que é isso? Calma, rapaz! Tudo bem, tudo bem Ai, nossa, ele tá com medo Ai, eu devo esconder ele Nossa, o quê que foi aquilo, hein? Espera aí, agora eu já entendi Tem um Yeti no meu terraço Beleza, eu vou dar uns bolinhos pro Yeti aí Que pode ser que ele seja meio estranho Mas espero que ele seja bonzinho Então, olá, menino Ou será que é menina? Não! Não, 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 não O que foi? Ai, nossa, tenho machucado, coitado. Preciso de um band-aid aqui. Deixa eu ver. Passa uma fita adesiva e... E aí, como é que você está se sentindo, hein, Yeti? Eu não sei de onde você veio, mas olha só. Agora eu descobri. Ele mora no Everest, o ponto mais alto do planeta Terra. É isso aí? Ai, nossa, eu não acredito nisso. E olha só, parece que tem muita gente mal te procurando, não é? E parece que eu vou te levar pra você ir pra casa, viu? Pro seu Everest. E falando nisso, eu gostei desse nome. Acho que eu vou chamar você de Everest. Gostou desse nome? Ah, beleza. Bom, essa é a primeira vez que eu cuido um Yeti em pessoa, né? Então, o que poderia dar errado, hein? Everest, o que tá fazendo? Ei, você pegou o ar-condicionado? Ei, entra, alguém vai te ver. Vão, vai, solta, 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 Yeti feio, Yeti feio. Tá aí, Penny. Daí eu falei pro cara que eu vou arrumar o meu próprio crushzinho e daí você, show de bola. Ai, nossa, você é muito apelão, hein? Meu Deus do céu, o que é isso? Ai, e aí, galera? Como é que vocês estão? Ei, olha, vai pra trás, vai pra trás. Eu vou chamar a polícia aí, eu vou chamar a polícia. O quê? Não, ele não é perigoso assim, olha. Ele não é perigoso. Olha só, tá vendo? Ele é um Yeti. Oh, um Yeti? Da hora. O quê? Um Yeti? Ó, tá falando sério, hein? Yetis não existem. Bom, mas agora existem. Ai, não. Os helicópteros voltaram. Vamos fugir daqui. É, vamos fugir, vamos fugir. Ai, você me odia, não. Esse é o momento da minha vida. Ai, eu não acredito nisso. Agora você me fez eu mentir pra minha mãe no telefone, no celular. E agora eu tô tão uma fera com você. Onde eu sou? Não, não, não. Não, Pen. Não, Jim. Olha só, o assunto é sério agora. A gente vai bolar um plano, ou seja, uma missão pra poder trazer o Everest de volta para o Everest. Tipo, não o nome do próprio Everest. Sim, do ponto mais alto do planeta Terra. Ou seja, das neves. E só assim ele vai reencontrar os seus pais, né? De onde ele veio. Você sabe, né? Tá ligado? Ai, tá bom, tá bom. Eu e o Peng, a gente aceitou. E o Everest também. Ah, olha só, gente. Eu não sei vocês, mas eu e o Yeti achamos um monte de refrigerante. Ou melhor, uns Coca-Cola ou uns Pepsi do Paraguai, não é? Eu também quero tomar. Eu tô com muita sede. E muita fome também. É, muito legal, né? Mas agora o assunto é sério. A gente precisa fazer essa missão agora mesmo. Ai, meu Deus do céu. Acho que o Yeti quer mijar, gente. Ai, eu tô tão apertado e eu quero mijar também. Ai, nossa. Vamos procurar um lugar. Ah, é ali. Mijar, mijar. Ai, gente. Olha só. Eu tô com tanta fome junto com o Yeti que vocês não estão entendendo. Vocês poderiam pedir uma porção de porco. Ah, vamos, vamos. Vamos, Peng. Vamos levantar daí. Vamos dar um froto aqui. Ou até pedir uma coxinha. Ah, isso é muito bom. O que ele tá fazendo aí? Acho que ele tá fazendo alguma coisa. Comida! Nossa, isso é uma delícia. Qual que é o nome dessas frutinhas mesmo? Ah, mirtilos. Sim, eu lembrei. Mirtilos são uma delícia. Por mais que o nosso criador não provou essas frutinhas aí, mas pelo menos tá uma delícia. É, mas por acaso tá começando a crescer. Ai, passou cosma roxa na sua cara. Olha só, isso não tem graça, hein? Isso não tem graça. Ai, nossa. Tá nascendo uns mirtilos gigantes. Everest, faz alguma coisa. Vão fugir? Então, galera. Estão todos bem? Ah, sim. A gente tá bem. É, pelo menos eu tô bem. Mas só espero que eu não espere mentilos. Tem bem na parte do meu corpo. Especialmente na minha bunda. Esse cara é muito comédia, né? É, pois é. É muito, mas muito comédia. É, eu tô parecendo meus pais agora. Ai, agora tão sim, sim. Não. Ah, que pena. Mas falando em pais, aí Everest. Olha só, eu vou te demonstrar uma coisa. Olha só. Esse daí é você, já que você é tipo um yeti, um pequeno yeti, né? Uma criança, né? Uhum. Esse aí é você. E essas pedras grandes, essas duas pedras grandes, pedras grandinhas aí, são os seus pais. Oh, ele tem a cara da mamãe. Ou será que eu tô papai, né? Não sei. É, mas pelo menos já tá de noite. Já tá de noite. E agora, pra poder acordar, a gente vai seguir a nossa aventura. Beleza? Ah, beleza. Tá, tá, beleza. Ai, ai, ai. Uhuh, olha só, gente. A gente tá nas montanhas. Nas montanhas da China. Tem coisa melhor do que isso, não é, Everest? Uhum. Ah, e olha só o que eu achei aqui. Umas coisas brancas pra poder assoprar. Faz aí, yeti. Não, é pra você fazer um pedido. Tipo, tipo assim, ó. Eu desejo que eu viro o maior jogador de basquete do mundo inteiro. Tipo assim, do LeBron James, né? Cê sabe, né? Porque o LeBron James participou em Space Jam 2, né? E também, quem apareceu no Space Jam 1 foi o Michael Jordan, né? Então, fazia o quê, né? Uhum. Uhum. Ah, nossa. Um Drone, que show. Um vim, 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 vim. Nossa, isso não parece nada bom. Pera aí. O que que é aquilo? Oi, eu sou o Sr. Burnish. E eu sou a doutora Zara. E não a doutora Zara com S. Sim, Zara com Z. Só pra deixar claro, tá? Olha só, a gente só tá aqui pra poder pegar o meu yeti. Na verdade, o nosso yeti. E sei que vocês podem parecer crianças inocentes, mas a gente vai precisar do seu yeti aí. Porque pra poder ter um pouco de natureza, né? Porque a gente gosta dos yeti, né? E eu tenho compaixão pela natureza, né? Uhum. Ai, melhor, melhor. A gente não escutar ele. E aí, Everest, faz a sua magia aí. Uhum. Ó, virou uma coisa gigante, hein? Agora vamos nessa. Uhum. Aí, Jim, encontro você lá na via. Tudo bem. Uhum. Bom, pronto, beleza. A gente chegou em uma vila meio que diferente da do de Xangai. Que no caso é a minha cidade, né? Mas olha só aí, tem uma multidão. É, com certeza. E até a gente ficou bem longe do Jim. Ai, falando no Jim, eu vou ter que procurar ele, tá? Tá, eu vou ficar de olho aqui. Ai, meu Deus do céu, acharam a gente. Jim, 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 cadê você? Ah, olha só. Você estava me procurando, não é? Ah, Jim, você tá aí? Ah, gente. Temos um problema aí. Eles chegaram. Ai, não, não, não. Pega, pega um barco, pega um barco, pega um barco. Ah, a gente vai morrer. Não, não pegue. A gente não vai morrer. Olha só. Meu Deus do céu, uma onda de flores. Ai, que irado. Isso é impossível. Aí, vai, Everest, mais alto. Ai, meu Deus, não. Não. Ah. Ai, minha cabeça. Ui, nossa, essas flores amarelas, hein? Que viagem. Olha só, mas pelo menos despistamos eles, né? Aham, com certeza. Uhum, 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 uhum. O que foi aí? O que foi aí, Everest? Ah, não. Não. O violino quebrou. Ah, não, não, não. Ah, é. Eu sei porque você tá tão triste assim. Só por causa que o seu violino quebrou. É, você tem razão. O violino era do meu pai falecido. É. Nossa, eu fiquei tão triste quando o seu pai faleceu. É, eu também. Eu sinto muito pela sua perda do seu pai. É, pois é. E agora eu não sei mais o que eu faço. Uhum, uhum, uhum. Ah, você conserta, Everest? Uhum. Ah, uhum, 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 uhum. Uau. Olha só. Só não sei se eu vou conseguir, hein? Ok. O violino foi consertado, né? E agora sim. Não custa tentar. Nossa, quantas flores na montanha. É lindo. Valeu, Everest. Não, não, I. Você mesmo fez. Ah, é. Espera. O quê? Espera aí. Eu fiz isso? Uhum. Ai, nossa. Eu nunca me senti tão encantado em toda a minha vida. Aham, Everest. Adivinha? Vamos te levar pra sua casa agora mesmo. Vamos voltar pros Himalaya. Ah, é. Ficou muito molhoso. Wim, wim, wim. Ai, não. Eles estão aqui. Eles acharam a gente pela última vez. Ai, Everest. Fuja. Fuja daqui agora. Uhum. Ei, me deixam pegar o nosso Yeti aqui. O quê? Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver. Nossa, isso é impressionante. Ei, Sr. Banish. Sr. Banish. Escuta a gente. Olha, doutora. Eu estava, eu estava errado. E você estava certa. Esse Yeti está tentando proteger. Eles. Eles precisam e ele precisa voltar para casa. Então, por favor. Eu desisto de capturar o meu Yeti. Então, por favor. Pelo menos concorda. Em nome de Jesus. Ah, deixa eu ver. Ah, quer saber? Vocês não me merecem. Adivinha? Eu sou a verdadeira vilã aqui. Fogo. Uh. 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 Everest. Não. Não. Ah, quer saber? Agora ele está preso aí. E você não é nada. Não. Não. Ah. 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 Bom. Ele está com o Everest. Então, por favor. Está na hora de acabar com isso. Vum. 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 Porcaria. Não. 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 Ah. Oi. Everest. Everest. Cadê você, meu filho? Everest. Cadê você, nosso Yeti amigo? Uhum. Yeti. Nossa. Everest. Você está aqui. Ai. Ai. Nossa. Eu fico tão feliz que você veio. Nossa. Você voltou. Você salvou a gente. Até salvou a gente. Sendo que ela prendeu a gente. É. E olha só. Agora eu desisti de capturar o meu Yeti. E agora vocês podem voltar. Vocês podem levar ele até os Himalayaos. Nossa. Quer dizer que o Everest vai montar tipo umas baleias metade nuvem? Uhum. Uhum. Isso é incrível. Olha. A gente está conseguindo. Uhum. Yeah. Nossa. Que montanhas lindas. Uhum. Uhum. Olha. Esses são os seus pais, né, Everest? Uhum. E agora o nosso toque final. Adeus, Everest. Eu vou sentir tanta saudade de você. Uhum. Tchau, Everest. Seja bonzinho com seus pais. Uhum. Uhum. É. Pois é. E agora sim eu vou voltar pra casa, né? É. Nós vamos voltar pra nossa casa, né? E comemorar com a família. E também comemorar a nossa vitória. Com a nossa missão. E pronto. E agora sim eu voltei pra minha casa. E olha só. Eu preciso falar uma coisa antes de encerrar isso aqui. Olha só. Aos poucos, vocês sabem que o Yeti talvez ele não exista. Tipo, o Abunável Homem das Neves, o Yeti ou o Pé Grande. Mas enfim. Mas pelo menos, no começo, você pode achar que se você achar um Yeti, você pode perceber que no começo ele era aterrorizante ou assustador. Tipo assim. Mas só que depois você descobre que ele é um bobão. Na verdade, não muito um bobão. E sim tipo um cachorrinho. Um cachorro. Tipo assim. Uh, uh, uh. E é por isso que essa história é basicamente o exemplo disso. E olha só. Parece que eu vou tocar o meu violino agora. E olha só. Querem ver? Querem ver? Manda bem no violino, né? Manda bem no violino, né?